Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ah, o carro é 100 e alguma coisa Gastei mais uns 200 Ué, mano, tem um cara morto em cima da garagem ali, ó Tem um cara morto em cima da garagem Detalhe vermelho na roda Em cima? Hã? Em cima da garagem Da loja aí, em cima da loja de carro Gostaram desse caminhão, né? Eita, porra! O cara tá agarrado atrás do caminhão de alguém ali, velho O cara do ADA vai fazer comboio pra gente? Então vai na frente aí, Lucar Vocês vão coletar ainda e processar, é? É Ah, eu já tô com o caminhão cheio, eu já vou vender É por aí mesmo? Eu vou ficar lá comigo, Lucas, lá na favela É que lá na favela já é mais tranquilo que o meu carro Pera aí que o caminhão é lento, galera, pera aí Ele tá vazio, mas tá lento Vocês turbinaram? Eu turbinaram? Não, o meu tá de boa Ah, porque o meu é diferente É, o meu é padrão E eu acho que o meu ainda anda mais do que o teu, Tonho Sim O meu eu botei as paradas até O meu chega a 150, se eu chegar a quanto? Arrastei errado, foi mal 160, né? Como é que eu quero a lado dele? Eu quero fazer alguma coisa que ele resolveu com ele Mas é que eu tô tirando o pé O idiota ali vem de rápido e fica freando Que, eu? Não, é eu Ah, no caminhão era isso? Por que que você tá indo pra aí, porra? É pra você ir lá com o... Pô, ele entrou na contramão ali, o... É, eu tô indo lá fora A gente tá indo lá fazer um... Uma coita Uma coita Onde caminhão tá eu e o tio, gente? Escutando a musiquinha, pá Você viu ele chegando aí? Não, a gente tá... Acabou de sair da cidade, pegar a rodovia Passa no meu comando agora Você tá com o seu caminhão, por quê? Porque eu vou vender, porra Ah, tá Deixa eu ir na flecha Vamos viajar Olha o caminhão ali em cima Olha o caminhão ali em cima Vamos para a Colômbia, amigo Lá colombita Cadê o Lucarque fazendo a escolta aqui Que já abandonou o bode já Eu tô aqui na favela com o Diogo, cara O Diogo que tá indo vender lá É, eu vou dar proteção pra ele aqui Só fazer a rota do tráfico Que tá tranquilo Olha o cara ali querendo o empréstimo Aí quando você estiver vindo eu não vou ir Ah, 10% Nossa, amor Olha, tá indo um caminhão pra lá fazer maconha também Cadê você, ô, Chucky? Sumiu? Ué, teu caminhão é super ultra Caralho O meu não passa de 125, filho Tô espelho Tô passando pela fronteira agora Tu que ele fazendo a curvinha aqui Tem um cara lá pegando maconha Vamos ver quem é Ó, tá o Stranger Vou até checar pra ver se ele tá na lista É, essa parada do Google Drive A gente não pensou o seguinte Que pra visualizar a planilha vai demorar mais, né Estando ali no Discord Melhor você pegar o nome de todo mundo que tá na planilha e botar no Discord Ô Diogo, você quer que eu fique aí embaixo junto Ou quer que eu fique aí em cima da turma Não, fica aí em cima É, escolta a abordagem aí na... Alguém chegando lá na venda, né Pra que ninguém... Pra que ninguém chegue ali, né O Danilo pediu pra ele entrar aqui, né Porra, jogou um monte de tora no chão, velho, agora O Tonhão tem um pé de maconha na cabeça Só que é parado Nada a ver, velho Ô, então chega aqui e vou cheirar seu cabelo Poxa, que malhaço É, chega aqui, ó Dá uma caçada no pescoço dele Viu, o cara querendo me dar um abraço, eu não tô indo É, o que é um abraço, caralho É, o que é um abraço É, o que é um abraço, caralho, rapaz Poxa, mas você também... Por que você botou essa porra desse caminhão assim, velho Caralho Por que você é barbeiro, velho E bateu no motão Puta, que pariu, velho O cara atravessou a parada aqui Agora a gente fica andando igual o caralho Pra botar ali E aí, acontecer alguma coisa, eu desço aqui e já Foi Aí, alguém quer um churrasquinho aí? Eu vou aqui na minha casa, noco Vai matar o... É, perda Quer que eu vá na minha lá e busco uma pra você, eu Aí você tem Quando eu aproveito e guardo o dinheiro sujo É que eu tenho que ir comprar água também Eu moro na minha casa, na minha casa tem ele, mano Poxa, beber o bagulho em excesso poderia fazer a sede demorar mais, né? É É Mas eu, quem puder depois lavar uns 700 mil de dinheiro sujo aí pra mim Quanto? Eu posso 700 700? É A minha não dá não porque eu já termino de lavar 600 e pouco, aí só tem mais 400 Tem que pegar um lá pra... Mas pode? Pegar de boa? Tranquilo? Pode pegar de boa, tranquilo Pô, louco, aí sim Pô, essa máscara aqui é da hora, hein A Farc no começo fazia isso lá do pessoal lá do Moretti, tá? Onde que pegava o helicóptero lá na Farc? É, tinha um aeroporto lá, se não me engano, não Na delegacia lá? Dos militares, alguma coisa assim Mas o problema é que se você ficar muito longe do helicóptero, ele some, tá ligado? WTF Você é louco, essa máscara aqui bota nele Camelo feio da porra Ficou louco tatuagem, tá vendo? Onde está fazendo? Oi, Peri, peraí minha cara Essa tatuagem aqui eu fui botando nem tava vendo, cara Fui ver tem 30 tatuagens em cima, né Cuidado com a PM, mano Cuidado, PM, PM Ué, Peri, tá indo pra onde? Já colhi, porra Aonde? Tô indo processar, você não vai processar agora, não? Não vai Mas já encheu aí, Tio? Aí, Diego, vai vender e guardando dinheiro Pô, mas então, cara Processar com 30 kills vai demorar uma eternidade Eu não sei se eu vou lá mais Não, porra, rapidão processar, cara Processar é o que é mais rápido que tem Vai demorar, mas você indo lá e voltar, tá legal? Vai É, boa 10 mil vezes Tá, beleza Vamos lá 10 em 10 Até você ir lá Malhar e voltar A gente já tá Ah, é Você deve botar gasolina 30% Ih, rapaz Tem como cortar aqui? Ô, louco Ô, louco Eu bati meu caminhão Ah, qual é, mano? Quebrou Quebrou Eu não tô conseguindo dar ré, velho Não, eu vou tentar dar um empurrão Ai, diacho Consegui, consegui sair Porra Mas olha a frente como é que tá meu caminhão Tá querendo soltar, velho Na garagem do norte Eita, porra, os caras tão aqui na garagem do norte, mano Vocês quer que eu vou ir pra dar um apoio? Ah, a gente tá aqui na processador das Farc Vocês vão passar lá em frente ou Na garagem, praticamente? Não, a gente não vai passar nada lá Não Já tá nas Farc Então Mas quando eu for voltar É tu andando aí, Diogo? É, quando voltar eu volto pela garagem mesmo Aí eu pego a estradinha de terra ali do LD Aí já ali só pego 100 metros de estrada ali E já subo pro outro lado já Quem é esse cara da moto, velho? Quem é esse cara da moto, velho? Pega, pega ele, pega ele Pega ele Ele tá seguindo nós desde aquela hora Não, cara É morador, porra Eu tô ligado, porra É porque esse burro aí, viu Ele não Ele não Ele não conhece o jogo, tá ligado? Não Ele tá com a mesma roupa do BTZ Que tonhão, velho Pelo amor de Deus Ah, ele tá em fumaçando já, hein Não Também? Olha a porrada que eu dei na pedra lá Aí, mais quatro aí, mano Pega ele aí, o RP Os caras estão fazendo comboio atrás de você aí, ó Caralho Alinharam aqui pra pegar a gente Cara, esses caras estão pulando com a moto, velho Pode tentar esse carro aí, Otanho, no banco ali Aí tem que pegar dinheiro, né Tem que pegar dinheiro aqui Tem um só no TCC Eu uso um minuto de prova, pô 22,50 É... 18 mil, né Acho que precisa E Rukan, pode subir? Não Não Vou pegar 20 mil aqui Só a volta, né Então, esse caminhão em fumaçando aí Enquanto for subir a favela lá Ele é tão sensível que pode até quebrar no caminho Duas batidas ele já quer, ó Não, não A parada é não bater mais aí, acho que Será que vem mecânico aqui? O mecânico vem aqui, sim Mas vai cobrar a capa só De la processacion, de la maconha Como é que é que processa maconha no computador, cara? Só um sistema novo Bota ela de um lado, aperta o botão, sai do outro lado Na impressora Ih, não, mas tem uma galinha Por que que tem galinha aqui também? É que nem os macdonalds do estado É uma empresa fantasma Tem um computador que você escolhe seu sanduíche Coloca tudo lá e ele vem jamais Se é empresa fantasma aqui, deveria lavar o dinheiro Vocês não passam ali pela... Por onde sempre a gente entra? Por onde, tá falando? Ué, pelo... Por onde a gente sempre entra Voltar Normal Em vez de fazer esse caminho todo aí Voltar normalmente Pela estrada Voltar normalmente? É, por pela estrada e entrar por trás da favela ali Acabou Em vez de você continuar seguindo a direita, virar a esquerda aqui, né? É, mas... Aí tem mais espaço pra rodar aí, não tem não? Não, eu creio que você vai aí Eu nunca vi esse caminho que você tá falando aí Ah, então, é, inclusive pra vocês é difícil com esse caminhão gigantesco Ainda mais o dele que tá preju... Um prejuízo, né? Ah, vamos pela estrada mesmo Se não é só ali... Se o mecânico não veio até aqui, ele pode ali no Alô Santos ali, pô Entrei Será que dá pra consertar ali? Dá pra consertar o caminhão? O mecânico? Tá Alô Santos, dá É só entrar ali Ah, eu entrei e deu ping time útil Alguém no Kiko De tanto que você falava... Não, ah, caraca... Pra menos aconteceu isso que eu tive Fica agorando os outros Pô, tô brincando Praga de urubu pega no meu cu Vixe, aqui... O ditado mais idiota esse? É, eu também não fidei disso, não Caraca, pô! Quer dizer que algum ADM vai entrar? Mas que esse ditado de tiazinho de 200 anos? Pior que é, né? Dica observando que algum ADM vai entrar, se ali Se deu ping tem muito Óbvio, cálculo que bateu no pílio Pô, só tem que ter repenso Você tá com dinheiro na mão? Ih, caralho, desculpa de algum outro Não, não, desculpa de verdade Não, desculpa de verdade Desculpa de alguma coisa Desculpa de algum outro Alguém pegou o Diogo e tá... Vai gravando vídeo e tá... se mandou cortar a comunicação, ele tem que cortar mas nem viu que ele cortou, ele tem um bom tempão nossa, eita pego, o NPC explodiu ali nossa, crachou meu jogo crachou? crachou meu jogo rapaziada, voltando aqui algum NPC bateu lá no no posto e explodiu, meu jogo foi crachou agora estou voltando aqui, agora estou indo lá para a favela para poder processar essa porra aqui mas deu tempo ainda de consertar o caminhão que eu estou zerado de dinheiro ali em cima então, é porque ele cobrou, beleza? então agora vamos lá para a favela processar essa coisinha aqui já tem tempo já, tem um trouxa aqui me dando escolta mas você estava dando escolta de AK mesmo? não, nada, aqui eu vou descer e sentar, atira nos caras vou por aqui mesmo, por onde a gente veio, que se foda é, que se foda, pai tá de AK de qualquer jeito eu não ia poder atirar com a pistola eles iam falar que eu estou atirando andando nem eu parando, ia ter aquela história não, mas o admin falou que pode o chamado RPN pode sim já teve uma história que não podia tanto que a gente tinha na época desabilitado do motorista não conseguiu puxar, mas hoje já pode aí é então eu estou no carro, na moto? então eu estou no carro, na moto, pode, pode não demorou, fio a gente pode tirar, a gente também pode exatamente lembra que a polícia passou atirando? é, eu voltei todo lugar que a gente vai, a polícia passa atirando chegando na favela por trás chegando por trás aqui, tomar cuidado para não se machucarem aí, olha isso quando chega nessa parte aqui, fica um chiado parece que ela explodiu o motor de novo, cara, isso já aconteceu uma vez já comigo agora está suave, fica se foda cara, aí se tem os... dentro do memônio suave não está não, fio os caras da favela vêm aqui o que o RPN e o... o que o Kuro mutou? morreram devem estar fazendo RP não, mutar os dois assim não, não vou para aí não eu estou ouvindo barulho aqui pode ir pode ir? quem chegou, quem chegou? é eu, aí viu Pobinho vocês estavam mutando, velho eu achei que tinha alguém, pô, vocês mutou? é? hallelujah agora é só vender essa demônia daqui a pouco tu lembra participar do The Voice cantando desse jeito aí, e já quer fazer o The Voice? é o The Bosta Brasil vocês querem que eu ajude alguém do CD a vender? rapaziada, eu estava fazendo aqui, lavam dinheiro chegou uns caras aqui, mano, deu nem para gravar o Lanzine conseguiu matar os dois, mano, ela está aqui, ó os caras estão tudo aqui, eles iam pegar nós, tá ligado? então eu já fui direto ali, ó para poder guardar o dinheiro, mano os dois aqui não estão executados, não mas o cara só me matou, não falou executados, não tá executado, velho, por que você postou no viva? porra, porra, que confusão do caralho, porra o cara aí virou, não falou nada de executado, só chegou o Melotiano o Dudu virou para mim... olha só, o Dudu virou para mim e falou assim, ó o 3726 está executado, eu falei, tranquilo, só isso vai, então, se ele executou, então, não está executado, porra dá licença, Jorge, mas esse aqui, tá mas ele não chegou a falar, não está executado então, não está executado, porra então, porra, aí você fala com os caras aí dentro do jogo aí, ó talvez ele está executado, não não, não, não tem que falar nada, não, pô, não tem que falar nada, não pra não, pô, é que não precisa escutar, vou falar aqui ou, ele está executado ou não, nosso parceiro aqui? não sei, mano é um cara que você está perguntando, é pro cara, vai é um cara que você está executado, e o cara pelo caminho está executado esta morto, o morto não fala, cara, ela acha aí vou pegar pra polícia, morrer para o solero, morrer a polícia e o cara que morreu, manda reviver o ruiz aqui pra levantar isso, ó, não vai pegar pra polícia, não A PM, acho que não vai querer fazer acordo não. Não, mas o que que a gente faz? A gente fala que vai deixar eles na porta da favela, algemado. A gente vai estar mirando neles de longe, a gente não quer contato com eles, vai só entregar. Então não quer que eu deixe o munição com os caras? Não, eu vou deixar a maconha com os caras. Eles vieram com o carro dele? Eles vieram com o carro dele? Não, não sei. Eu sei que ele tentou pegar o nosso aqui, ó, pra fugir. Me passa a pistola aí, uma bala. Só pra mim. Deixa eu te passar a pistola dos caras. Vem cá, eu vou lá, desligo aqui no carro deles. Tá pra botar 13 nesse, 12 no outro, tá? Eu tenho mais 5 aqui, ó. Sai daqui de perto, sai daqui de perto. Oi, PM. Oi. É, não tem, não tem. Botando só as costas aqui, um trouxão. Dá uma olhada. Trouxão, então ainda fala trouxão. Pode entrar, Dino? Tem mais 5 aqui, quer colocar em copa pra pegar mais tempo. O que matou o lugar que sei que você tá entregando. Eu peguei, botei um 11 nele ali, naquele outro ali. Tá, eu vou colocar 11, então eu vou colocar o resto. Vocês tão vindo, rapaziada? A gente tá procurando carro de NPC que eu vou botar os caras dentro. Não precisa não, o nosso aqui, pô. Vai deixar no seu, lá perto da DP. É porque tinha que deixar os caras trancados, né, velho? Não, a gente, olha só, a gente deixa eles dentro do carro, entendeu? Aí, pega o pequenininho mesmo, ali na esquina ali, volta atrás. Aí, tirar o caminhão aqui pra não descer com o carro. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. É, parece que é melhor. Só que minha caiu, Lanci. Tô, daqui a pouco te passo. Tem, mano, tô indo aí. Não aponta a arma pro Lanci. Não precisa não, vamos descer com o nosso VTR, mas deixa eles lá, sobe com a VTR, fica mirando no espelho lá. Ação aí, mano. Entra aí, mano. Entra aí, mano. Entra no carro aqui, calma aí. Entra aí, mano. Entra aí, mano. Tem uma motorista, pô. Cê tá mandando botar o cara. Pô, tem um cara que tem uma casa aqui, bem na frente. Pode ficar de pé e entrar no carro vocês dois aí, vai. Vocês estão indo em direção aonde aí? Já estão saindo da favela ou já estão na favela, galera? Entra no carro. A gente tá descendo a favela. Entra aí, calma. Ah, você tem que sair do carro aí, né? Tá trancada a porta aí. Entra aí atrás aí. Meu Deus do céu. Te gostei? Um pouquinho, mano. Deixa eu entrar aqui atrás. Ó, é. Ainda fala que eles roubaram esse carro aqui, ó. Vai. Tá, nós estamos descendo. Que caralho. O que esse maluco aqui em cima aqui? Demorador. Demorador. Cê deu mal, hein, Paulo. Tentou invadir aqui, hein? Se fudeu, hein? Matou nossa amiga ainda, vai ficar assim, não. Pô, tinha ouvido alguém subindo aqui, mano. Ih, no cargo, você eu não volto pra cá, não, tá? 15 minutos aí embaixo. É, mas vai fazer ação, né? Mas relaxa que o sacado tá comigo. Não pode voltar, não? Não, não. Cadê vocês? Já estão? Quem que é esse pessoal aqui embaixo? É a gente, pô. Só com o carro aqui, pô. Bota eles dentro de um carro aqui, pra gente fechar todos eles lá, né? Ou eu te boto os dois lá na hora. Bota lá na hora, né? É, eu vou tirar vocês do carro, porque eles acham ele. Só dá pra tirar um, só dá pra tirar um. Cê, eu vou tirar a cada hora um. Aí quando chegar lá, tira mais um. Vocês vão fazer coisa aí, ô... Saiba daqui de perto, o local. Não saiba aí. Sobe aqui, sobe aqui. Ah, não foge não, hein? Cê tá fugindo, não. Cê tá fugindo. Ajoelha lá do lado do seu amigo lá. Ô Coro, entra aqui no carro. Era um carro cinza. Vou tirar nossa BTR daqui. Ah, deixa. Deixa dar conta dele nesse carro aí, pô. Fala que eles roubaram o carro. Vou tirar nossa BTR daqui, cadê aí? Ô F, vocês não vão entregar pra polícia? Vamo, curra. Adulso que é aí, caralho. Ah, o que que o cara tá faltando a botar um aqui, outro lá? Que isso, esse cara aí? Ele é doido, Zé. Ele vai pra DP? Aí, não, ele vai pra DP não. A gente vai... Vai fazer eles buscar aqui. Pode ser perto com uma equipe. Beleza, eu vou colocar os dois dentro desse carro aqui. Ah, mas esse carro já cabe dois, tá ligado? Vou ficar na motorista, né? Então deixa o carro lá em cima, deixa o carro aqui em cima. Não, aqui em cima, porque aqui não tem muita visão, não. Deixa na entrada a favela, capa. A polícia não tem problema com a gente, caralho. É aí mesmo. É aí mesmo, é aí mesmo, é aí mesmo. Só botar aí e acabou. Deixa os caras ajoelhados aí mesmo aí, deixa aí, entendeu? Pode anunciar, hein? Vai de tamanho, vai. Não precisa de botar dentro do carro não, ó. Não precisa de botar no carro não, ó. Tá bom, tá bom. Mas aí você tampou os caras, né? Calma aí. Eu, os caras o quê? Você tampou os caras, Zé. Lá de cima não dá pra ver eles. Você tem que tirar o carro daqui. Pode anunciar, pode anunciar. Fica aí, hein. Tem gente mirando pra vocês, hein. Xano PN. É, eu tô achando que essa polícia tá... Não fica se exibindo, não fica se exibindo. Aí, chegaram, chegaram, chegaram. Oh, boca de santo. Ah, meu caralho, boca de santo. Ah, meu caralho, boca de santo. Ah, outro. Cê viu isso? O P1 sai primeiro aí. Que treinamento é esse que eles tem? Caralho. E a chegada dos PM. Demorou, hein, seu PM. Meu, do joelhinho já tá doendo aqui já, pô. Isso, hein. Quer que eu machuque mais esse teu joelhinho aí? Abri dois buraquinhos nele? Sim. Tá escutando? Passaram também aqui no joelhinho. Hein, pegou cacetete pra eles o P1. Vamo lá. Já era. Já tá levando já. Já era. Dois encaçapadas. O cara foi tipo 1, mano. Que porra era. Vai sair. O outro policial vai levar o carro. Aí já volto, pera aí. O carro daqui a pouco sobe que eu te dou só. Tá porra, o carro andando sozinho. De novo. De novo. Olha a enrolação desses policiais, meu. Que porra é essa, tia? Meu Deus do céu. Que bagunça que tá tendo ali, velho. Olha isso. Não, mas aí já era anti-RP do Splack ali, né, porra. Fica entrando em carro, velho. Meu Deus, esses policiais também vêm de entrar a porra de um motorista, velho. O cara vai entrar de novo o motorista lá, lá. Ô, esse policial é retardado, não é, velho? Impossível, cara. Ô, vou subir na minha casa aí por trás pra pegar pistola pra vender pro cara aqui. Ó, ó, o cara, o cara, dirigindo o carro da polícia. Meu Deus do céu. Ele tirou a porta, velho. Cara, avisa pra esse animal entrar como motorista, aleluia. Pô, o Teus PM tá ali até agora, mano. Mano, o cara já perdeu a porta do carro, já fez tudo, velho. Olha, velho, toda hora eles... Vazaram, vazaram, aleluia. Puta que pariu, velho. Ele dá uns... Então é isso aí, rapaziada. O vídeo já ficou um pouquinho grande esse vídeo aí de quinta-feira, hein? Pra falar que não, hein? Deixa like nessa porra aí. Então... Espero que você tenha gostado. A gente vai fazer um farm e os cara quererem pegar nosso dedo no final e acabou se ferrando. Então... Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou e fui, mano. Próximo. 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 Próximo.